Eu sou funcionário público, mas eu ando de bike desde criança. Sempre foi o meu, vamos dizer, quando criança, brinquedo preferido. Sempre fui apaixonado pelas duas rodas. Sou atleta amador de downhill, participo de competições, só que não em categorias oficiais. Meu irmão é atleta também, amador como eu, compete, mas não profissional. E veio dele esse gosto, ele que me incentivou desde pequeno a andar de bike. Cara, só fortaleceu a gente, isso nos tornou ainda mais irmãos, mais amigos. A bike tem muito isso, companheirismo, amizade. Como a minha cidade é pequena, acho que sou só eu atualmente que pratico a modalidade. Então não tem mão de obra especializada, são bikes custo mais elevado, demanda manutenção. Aí eu procurei cursos para inicialmente fazer a manutenção da minha bike. Mas como eu venho vendo o mercado crescendo, eu vou querer levar isso agora como profissão. Como o esporte é caro, e eu sempre tenho que viajar para outras cidades, o custo não é tão barato. Então, sempre quando tem, eu procuro economizar um pouco de grana para conseguir participar das competições. E interagir com a galera, adquirir conhecimento, experiências. Como eu sou amador, aí a gente sempre está em contato com os mais tops, para adquirir mais conhecimento também na bike. Quando eu vim, não imaginava que seria tão bom quanto foi. Os instrutores muito profissionais, muito capacitados para dar as aulas, consegui absorver bastante o conteúdo que foi passado. Totalmente diferente daquilo que eu achava que fazia certo. Agora é profissionalismo mesmo, bem detalhista. A minha família, em geral, não foi muito... não confiou muito, né? Porque ainda é uma profissão discriminada, não tem tanto valor. Mas meu irmão super me apoiou. Ele ficou muito feliz, me incentivou. Eu tenho outra visão do mundo da bike, agora uma visão profissional mesmo. E vou enfrentar esse mundo. Vou levar isso como profissão e meu sonho e vou realizar.